Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação Pastor Valdeci Júnior E aí, tudo bem com você? Eu quero levar você a pensar um pouquinho o fato de que na vida a gente ouve falar sobre muita coisa que é mentira e muita coisa que é verdade. Mas o interessante é que praticamente todas, tanto as verdades quanto as mentiras, são propostas como se fossem a verdade. Mesmo sendo mentira, quer ser verdade? Agora, verdade mesmo é o tema do nosso programa de hoje, pois como não seguimos essas tradições que promovem o trabalho do inimigo de Deus, estamos aqui para falar das coisas divinas, as coisas de Jesus, que é a própria verdade, como ele mesmo disse. Se você vai assistir a um telejornal, você percebe que ele começa primeiro apresentando todas as manchetes daquele dia, ou pelo menos daquele bloco, e os telespectadores vão ficar olhando para aquilo ali, recebendo aquela proclamação jornalística como sendo verdade. Se você pega um jornal impresso, você também pode perceber que na capa estão espalhadas as principais manchetes para você ter uma ideia de qual é o conteúdo daquela edição, que também quer se apresentar como sendo verdadeira. E quais são as notícias trazidas pela nossa leitura de hoje, né? É um enredo, uma trama articulada por fatos que carregam as consequências de ações humanas honestas e desonestas. As notícias são a família de Davi em Hebron, Abner faz aliança com Davi, Joab mata Abner, Davi lamenta a morte de Abner. Acompanhe essas notícias e muitas outras mais na leitura do Reavivados, edição que você mesmo vai fazer hoje, lendo 2 Samuel capítulo 3. Você ouviu Reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.